Jantar Não é isso Existem alguns outros barcos que vão pra lá Não é essa, como podemos Barcos Trapilagem de balão Hoistienka Hoist the main sail And away we go A linha da frente da embarcação, essa é a ida que vai passar A ida das duas irmãs Ela pertence ao Claudio Menezetti Não parece ter uma casinha ali na frente Essa casinha antigamente era um restaurante Chamava Contiki Só que foi desativado Já tem mais ou menos 5, 6 anos Antigamente ele alunava a ida pra eventos Tem vários casamentos ali na ilha Fede de fim de ano, aniversário Os eventos agora que a gente tá fazendo É aqui as... Praça Almeida Agora 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 Aqui O lugar do Brasil Melhor do Rio Aqui Pristina Com sede, florestas Amare E a vida Maravilha Aqui Aqui Atrás Escoona A Vista Maravilha 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 languages Tchau, tchau. Tchau. Tá resoluente também, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Vou se derrota Tá com medo? Tá com medo? Vamos pra ele depois que eu vou ver Aí casal lindo, olhem pra mim os dois aqui Olhem pra vocês assim Olhem pra vocês de novo Aí, dá um beijo nele E te anda Tchau 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 Chegamos Uma outra praia Muito pequinha Com barcos Pequinha Uma praia muito pequinha Virgínia Aventura Com a dengue agora Pra Pra Arreia Pra mim Difícil Aqui é a praia Um pouquinho Pra Descansar e nadar Muito escuros aqui Tempratura Tempratura muito calor agora Maravilha Maravilha Chegamos Nós chegamos Muito barcos Esconas aqui A Outra Praia Pequinho A temperatura agora é 31 graus, muito calor. Ok, agora depois de três horas a tarde nós voltamos à Forch. Agora, a renda 31 graus. Agora, a renda 32 graus. 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 A renda 33 graus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL